Bora de Bike Anápolis, nós somos o trânsito! Pra fechar a Semana Nacional de Trânsito com chave de ouro, domingo 30 de setembro, tem Bora de Bike em Anápolis. Entrega de kits a partir das 7h30 da manhã e saída a partir das 8h30 do Parque Onofre-Quinã-Central Parque. Faça já sua inscrição pelo site boradebike.com.br. Os primeiros mil inscritos ganham um kit com camiseta, squeeze e mochila. Bora de Bike Anápolis, nós somos o trânsito! Realização Record TV Goiás. Oferecimento Fernando Bicicletas, o seu bike shopping em Goiânia. T2, no setor Bueno e Campinas. Apoio Bento Restaurante, Parque Imperial Hotel, o melhor hotel de Anápolis. Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, Prefeitura de Anápolis.